E para essa luminária, nós vamos usar uma garrafa PET de 2,5 litros. Gente, é necessário que seja de 2,5 litros. E vamos cortar ela aqui, nesse vinco, até aqui. Nas outras luminárias que eu fiz, eu corto nessa parte aqui do corpo da garrafa. Mas essa vamos nos estender até mais ou menos aqui, nessa parte. Ao decorrer do vídeo, vocês vão entender. E vamos usar também uma parte da garrafa de água mineral de 5 litros. Nós vamos usar essa parte aqui. Vamos cortar mais ou menos aqui, até aqui. Essa partezinha aqui, gente, nós também vamos tirar. Vocês podem tirar com uma serrinha ou com um estilete bom. Ela é mais durinha, dá um pouco mais de trabalho, mas a gente consegue. Já cortei, gente, e ficou assim, desse jeito. E aqui também, eu cortei até aqui e já boleei. Gente, eu tenho um vídeo gravado onde eu ensino a fazer esse boleamento, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E ficou desse jeito. Aqui vai servir como tipo chapéuzinho ou telhadozinho da nossa luminária. E vou usar, gente, essas toalhinhas que eu uso sempre. Então, eu já cortei aqui na medida. Vou forrar aqui com a cola de silicone. Olha aqui, gente. Já forrei, já adiantei. E essa parte aqui eu deixei descoberta, porque vai ficar por dentro. E essa parte aqui, gente, eu não quero forrar ela toda completa. Eu vou forrar só uma partezinha. Uma parte sim, uma parte não. Porque uma parte aqui eu vou decorar com pérola. Então, eu recortei aqui. Então, eu recortei desse jeito, tá? E eu vou recortar aqui umas seis partes dessa. Então, gente, eu achei melhor fazer assim. Juntei a folha de papel. Coloquei aqui no tecido. E recortei. Desse jeito. Vou fazer umas seis dessa. E vou colar aqui. Vou colar aqui nessa partezinha. São seis partes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. As outras eu vou decorar com pérola. E já volto pra vocês verem como ficou. Então, gente, ficou desse jeito. Falta colocar essa parte aqui que eu deixei pra colocar. Pra vocês verem como foi que eu fiz. E assim eu fiz todas elas. Essa parte aqui eu vou colocar a pérola. Sim, gente. Aqui eu tava colocando essas continhas aqui. É... Eu fiz o seguinte. Eu furei aqui. Furei cada espaçozinho. Eu peguei um... Eu peguei um garfo que eu não queria mais. Enverguei aqui a ponta. Aí, esquentei no fogo. E fiz esses furinhos aqui. Fácil, fácil. É só esquentar um pouquinho. E eu fui furando. Então, nesses furinhos que eu coloquei. Eu vou colocar umas continhas dessa. Umas ponteirinhas dessa aqui. Que eu comprei. Comprei aqui esse pacotinho por R$ 4,80. Então, eu vou colocar com essa linha aqui. Esse fio. Esse fio aqui de silicone. Esse fio de nalho. Tem... Pode ser o fio de silicone ou fio de nalho. Eu vou usar o fio de nalho. Então, eu vou colocar aqui. Colocar aqui um pra vocês verem. Colocar aqui nesse furinho. E eu vou dar uns três nós. Pra que não solte, né? Porque o fio de nalho, ele é liso. E pra que ele não feche muito. E não ficar... E ficar sem balança as contas. Eu coloquei aqui um cabo do pincel. Aqui assim, ó. Desse jeito. Coloquei aqui um cabo. Agora, eu posso apertar. E dar uns três nós. Porque colocando o cabo do pincel em todos, aí também a abertura vai ficar por igual. Aperta. Depois, tira aqui o excesso. E no final, a gente vai cortar essa pontinha. Pode até colocar um isqueiro. Esquentar a ponta do fio de nalho. Pra que ele não solte. Por enquanto, eu vou deixar aqui. Essa partezinha maior. Até eu colocar todas. Olha aqui, gente. Já parei o fio de nalho. Com aquele garfo. Que eu esquentei. Pra fazer os furinhos. Aí, eu esquentei uma pontinha. E coloquei aqui no fiozinho de nalho. Pra que ele não solte. E agora, eu vou usar pra decorar ele. Essa pérola aqui. A meia pérola. Eu vou colocar. Vou colocar desse jeito, gente. Olha. Vou colocar ele todo ao redor. Tá? Mas vocês podem passar um pouquinho da cola instantânea. Eu vou passar ele todo aqui. E vou também passar aqui ao redor desse tecidozinho. Pra que o vídeo não fique longo. Eu vou fazer. E volto já pra vocês verem como ficou. E ficou assim, gente. Com as meias pérolas. Aqui eu usei umas meias pérolas maiorzinha. Nessa parte aqui pra preencher. E coloquei também essa parte aqui no meio. Pra não ficar aqui sem nada, né? Alguma coisa pra combinar com a parte de cima. E outra coisa, gente. Uma observação. Um detalhe. Como a gente vai precisar sempre tá movimentando aqui pra colocar, tirar a lâmpada. Porque aqui a gente vai colocar, vai colar, né? Na parte da... A parte elétrica. Então... E se deixar solto, ele vai ficar caindo. Então, eu pensei de usar um pedacinho de velcro. Aí, eu vou colocar aqui um pedacinho de velcro. Aqui nas duas partes. Pra poder segurar a tampinha. Eu vou cortar aqui. Vou colocar aqui esse viradinho. Né? Vou colocar aqui uma parte aqui e outra aqui. E essa outra parte, eu vou colar em alguma parte aqui. Dessa que tá fechadinha pra não aparecer. Vou colocar uma e outra pra poder colar. Então, vamos fazer nossa colagem. Primeiro, a gente vai colar um. Depois, a gente cola o outro. Pra ver a posição que vai ficar. Vamos usar aqui a cola instantânea. O primeiro, pode colocar em qualquer parte, né? O segundo é que a gente vê a posição que vai ficar. Só que tem que segurar um pouquinho pra secar. E aí, aqui, a gente vai escolher essa partezinha aqui que tá forrada. Então, aqui... Vai ficar essa parte e mais ou menos essa daqui, ó. Nós vamos colocar outro aqui. Então, gente, já coloquei aqui os dois velcro. Agora, eu vou ver a posição pra colocar outra parte. Vai ser uma aqui, outra nesse. Então, vai ser mais ou menos aqui. Olha, gente, ficou assim. Ficou aqui nessa posição. O velcro aqui, nessa parte. Não deu muito bem pra mostrar vocês colando. Porque, como é uma superfície muito lisinha, aí tem que segurar um tempinho pra poder a cola instantânea secar bem. Mas aí, se vocês forem fazer, vocês vão observar, tá? A posição. Aqui, a gente vai colocar pra poder... Olha aqui, já tudo bem coladinho. Ajeitei bem o velcro pra não ficar torto. Agora, a gente vai com a parte elétrica. Eu tenho no canal também, como fazer essa parte elétrica aqui, né? Desse prafão. Então, vou deixar aqui no link depois, abaixo do vídeo. E agora, a gente vai colar essa parte. A gente cola com a cola instantânea. Eu gosto de dar uma encerradinha aqui, gente. Eu serro um pouquinho com a lixinha de unha. Pra que não fique assim muito liso. Pra que a cola, ela fique melhor. Então, eu dou uma encerradinha aqui. E depois, eu vou usar esse cordãozinho São Francisco. Eu gosto muito de usar esse cordãozinho. E ele vai ajudar também fixar mais essa parte aqui na parte elétrica. Eu vou colocar esse cordãozinho aqui e aqui. E você não se preocupe, não. Que eu vou deixar todos os materiais por escrito na descrição do vídeo. Tá certo? E olha aqui, como ficou. E a outra que eu fiz, como eu mostro sempre outra, gente. Essa daqui ficou maior um pouco. Ela mais toda prata. Certo? E aqui, eu fiz um recortezinho. Nessa parte aqui, eu fiz esse recortezinho diferente. Decorei mais ela toda prata. Também muito bonita, né? Então, agora, eu vou mostrar ela acesa. Pra vocês verem. Aqui, ela tá com a lâmpada de LED. A lâmpada branca de LED, ela fica desse jeito. E está aí, gente. O resultado das duas ligadas com as lâmpadas bolinhas. Uma vermelha e outra verdinha. Se vocês gostaram, comentem. Não se esqueçam de dar o seu like. Quem não for inscrito ainda no canal, se inscreva, compartilhe. Beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!